Não, é que você colocou um ponto interessante que se consolidou carreira de posicionamento, de influência. E qual o maior desafio nesse momento? Você falou um ponto importante, que muitas vezes o pessoal, ele corre muito atrás do tempo falando, ah, tem que fazer e etc. E você falou um ponto de paciência. É com essa pessoa que eu quero fazer e aí você esperou algum tempo. Isso você olhou o que? Complementariedade? Ou afinidade com essa pessoa que eu quero ali do lado? Cara, vai ser meu sócio. Isso é uma coisa muito séria, gente. Sócio. Sócio precisa ser um irmão seu de vida. Onde a gente pactuou, olha só, vamos trabalhar juntos, mas se não der certo não tem problema. Eu não quero perder você na minha vida. Mas eu não consigo me ver com outro cabeleireiro de uma forma verdadeira comigo. Então, fizemos esse pacto, vamos ser sócios, mas se não der certo não tem problema. Isso é muito importante, ter um bom alinhamento já na partida. Sim, porque eu não queria perder ele como amigo, que é o mais importante pra mim. E sociedade, eu brinco, né? Que sociedade é pior que casamento. Pior no sentido que tu dissolveu a sociedade. Que isso, hein, gente? É pior. Peraí, você é casado? É. Que isso, gente? E a minha esposa tá ouvindo? Ela está aqui. E a minha esposa tá aqui. É absurdo agora esse teu depoimento. Mas vamos lá. Discurso a mais. Vamos lá. Vamos lá. Mas agora vai dar pra entender, porque eu digo que é pior que casamento, porque pra tu dissolver um casamento é mais fácil do que tu desenvolver uma sociedade. Assim, o vínculo entre os sócios, juridicamente falando, é maior, contratualmente, mais difícil do que um próprio casamento. Então, a escolha tem que ser tão importante quanto quem tu escolhe pra estar ao lado da sua vida. Agora, pra limpar a minha barra... Escapou por pouco. Agora, limpar a minha barra, eu escolhi a minha esposa pra ser também a minha sócia. Então, eu escolhi ela duas vezes. Então, tá enroladaço. Nem pensar em sair desse casamento aí. Olha a cara dela. Ela falou, deixa ele sair. Como é que é o nome dela, hein? É Daniela. Daniela, você é maravilhosa, Daniela. Muito bom, muito bom. Mas, enfim, essa espera foi justamente porque precisava ser muito verdadeiro. E a pessoa que tinha feito todas as minhas transformações era ele. E eu acho que ele tem uma forma de trabalho de conduzir no salão que é diferente de outras que eu já vi na vida. e eu falei, não, tem que ser com você, é com você que eu quero fazer. E graças tem dado certo e a gente só estreitou ainda mais a amizade. Tem dado muito certo. E foi o meu primeiro passo de empreender. E quando veio a pandemia, a gente se viu obrigado a parar e a gente fez um grande brainstorm mesmo, assim, de onde a Flávia está hoje, onde a Flávia queria estar, mas que acaba que não estava porque eu era engolida pela minha profissão, por uma novela atrás da outra, quando eu estou no processo de trabalho, de personagem de novela. É impossível fazer qualquer outra coisa, porque é uma carga horária que consome muito da gente. É uma carga horária de professor, porque tem a tarefa de casa também que ninguém vê. Então, é impossível, é impossível. E aí eu aproveitei que fui forçada, nós todos, né, fomos forçados a parar. Eu falei, não, eu quero estar em outros lugares que me pertencem e que têm em comum algo que é ligado ao bem-estar, que sempre fez parte da minha vida, um equilíbrio. E muitos que se comunicam com o universo da mulher. Sim. E foi a partir daí que a gente veio a ideia da gente desenvolver o nosso app, que é o meu mais novo filhote, que é a nossa startup, que é a Utreino, que é um app... Saúde. Que é um app não só de treino, mas voltado para o bem-estar, porque na pandemia veio a consciência real e definitiva que a atividade física era necessária. E a diferença de comportamento mediante aquele vírus louco que a gente viveu, para quem tinha alguma atividade e para quem não tinha, né? Então, eu falei, não, eu quero fazer um app onde a gente consiga trazer essa consciência para as pessoas, democratizar esse bem-estar, que ele seja num valor, num preço acessível, onde as pessoas entendam que é fundamental colocar na sua vida alguma atividade. E ali a gente entra com treinos para iniciante, avançado, básico, para quem nunca treinou, com treinos para quem tem dores, quem vive em escritório, com yoga, com alongamento, com podcasts com especialistas de diversas áreas. Eu falei, eu quero, de alguma forma, tudo que eu adquiri ao longo desses anos todos, porque sempre fez parte a atividade da minha vida, eu quero poder compartilhar com as outras pessoas, levar e dividir e tornar acessível. Foi quando nasceu o treino, a ideia, né? Porque ela nasceu tem um ano e pouco. Mas aí, nesse tempo, eu entrei de sócia com a Royal Face, que é clínica de harmonização facial, de estética, que era um outro lugar onde me colocaram, não foi uma busca, mas me colocaram, de ir sempre e ter o interesse, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você busca, eu quero buscar o meu melhor. Hoje, nós já somos líder no mercado, com 260 unidades no Brasil, e com a consciência e responsabilidade. Então, a gente me encantou, né? Eu tive várias consultas ao longo desses anos, sabia que era um lugar onde eu queria estar, mas me encantou a filosofia e o propósito da Royal Face, onde respeita a individualidade de cada um e realça a beleza de forma individualizada. Então, não transforma as pessoas. Sim, sim. Que é algo que a gente... Hoje em dia, a gente está... Tem visto muito, né? Está todo mundo meio parecido. Padronizado, tem um padrão, né? E lá a gente preza justamente a individualidade de cada um. É o realçar a beleza. Então, super está conectada comigo, com os meus ideais, com os meus princípios. Então, é incrível tudo o que a gente faz na Royal. A gente tem um centro de treinamento, onde, de fato, a gente treina os nossos funcionários, os nossos profissionais que vão aplicar para que seja no mesmo caminho, de uma forma harmoniosa. A gente tem um centro de distribuição. Então, com isso, hoje, nós somos os maiores compradores das maiores e melhores marcas do mundo. Legal. Então, temos um poder de negociação também para conseguir colocar um valor lá embaixo e levar esse valor para o nosso cliente final. Então, o pacote se torna perfeito. E depois da Royal, eu entrei como sócia também do Hard Rock, a linha de hotéis que está chegando no Brasil. E é isso que nós temos até hoje. E o nosso estúdio também, que a gente montou um estúdio de onde a gente realiza os nossos conteúdos, de onde o Otaviano faz o Atalab no UOL, o programa dele, de onde a gente faz várias lives, campanhas, e de onde a gente está desenvolvendo um projeto também de dramaturgia para a internet. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.